E pra hoje, nesse momento lapidando em fé, eu escolhi provérbios 3, dos 5 ao 6, que diz assim Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo Não confia na sua própria inteligência, não confia no seu próprio juízo Não confia naquilo que você acha no seu achismo Ele está dizendo que é pra você lembrar dEle em tudo o que você fizer Que Ele vai te mostrar o caminho certo Existe sim um caminho certo para todas as coisas Existe um caminho de bênção do Senhor em nossas vidas E Ele tem planos pra nós que são maiores e melhores do que aquilo que nós pensamos e queremos Às vezes você pensa que pra você não tem um futuro tão maravilhoso Você pensa que pra você o destino não será tão maravilhoso Mas Ele está dizendo que é pra você lançar tudo nas mãos dEle que Ele vai te mostrar o caminho certo Pra você chegar àquilo que Ele sonhou pra você E Ele é um Pai de amor, Ele tem grandes coisas pra você Pensa nessa palavra como uma direção de vida Ele está dizendo, confia no Senhor de todo o seu coração Quando Ele diz confia de todo o seu coração é pra você crer de verdade Não crer duvidando Não crer assim, ai, ai eu, será que Deus quer fazer por mim? É claro que Ele quer, mulher Ele é um Pai de amor e Ele não tem filho favorito Assim como Ele faz na minha vida, Ele quer fazer na sua vida Assim como Ele é generoso pra mim, Ele é generoso pra você A diferença de quem alcança aquilo que o Pai tem é só o crer É confiar de todo o coração Porque essa é a única forma que nós participamos da nova aliança que veio através de Cristo Amém, amadas? Amém, amém, amém?